Bom, isso aqui é a chegada aqui da Ponte da Amizade aqui, desde que é bem movimentado o comércio de eletrônicos, como já podia imaginar, tem que ter muita atenção aqui com o passaporte, não leva meu passaporte de plano, flaca do Paraguai, aqui tudo, tá no Paraguai, tá aqui no Paraguai, já esperando ver o cliente, entendeu? Então ali a doana ficou pra trás, aqui a correria, a polícia ali mandando em costal, os carros suspeitos, normalmente são as vans que são praticamente vedadas, olha, o motoqueiro treinou, graças! E ali o policial vai só parando, quem vem de lá é parado ali, a van já mandou encostar. Bom, é isso aí galera, vamos agora conhecer Cidade Leste.